Olá, a TV Estadão recebe hoje o vereador e pré-candidato do PCdoB, Netinho de Paula. Bom dia, Netinha, seja bem-vindo. Bom dia, o prazer é todo meu. Eu queria começar a entrevista perguntando para o senhor, por que o senhor quer ser candidato a prefeito? O senhor acha que está preparado para administrar uma cidade como São Paulo? Me sinto preparado, sou vereador aqui na cidade, tenho acompanhado de perto nos últimos quatro anos os problemas da cidade. Cresci, amo muito essa cidade e acho que ela precisa de uma visão mais humana de alguém que viveu os seus problemas para estar à frente dela. A gente tem uma pesquisa que saiu recentemente, a pesquisa da Tafolha, que aponta o senhor como empatado com o Celso Russomano num cenário muito bom. avaliado muito bem pelos eleitores. Como que o partido avalia esse seu posicionamento na pesquisa? É claro que é um motivo de muita alegria. O PCdoB nunca teve em São Paulo um candidato com uma intenção de votos ou com um nível de popularidade, com chances reais de disputa à Prefeitura de São Paulo. Então, no partido, no cenário nacional, o Comitê Central fica em festa, quando sabe, poxa, nós temos um dos nossos e que tem chance. Então, estão muito motivados e trabalhando muito para que a gente consiga coligações, para ter mais tempo de TV e com seriedade para essa disputa. A possibilidade de um acordo, inclusive em outras capitais, entre PCdoB e IPT, poderia rifar a candidatura do senhor? Que garantias que o senhor tem que será candidato mesmo? Eu tenho a garantia do partido. O partido é que entende que São Paulo precisa ter uma candidatura. É um momento muito novo na política paulistana. A maioria dos partidos entendem que devemos aproveitar esse momento de renovação política. O povo está ávido por isso, por uma renovação política. E no caso do PCdoB, particularmente, nós sempre andamos muito atrelado ao PT, que é um partido irmão, é um partido aliado. Mas que, por sorte, nós temos hoje uma candidatura em que, em termos de pesquisa, de intenção de votos, o candidato parece melhor avaliado do que o candidato do PT. Então, a gente espera, assim, quem sabe lá na frente o PT possa vir a compor com a gente. O senhor apoiaria, o que o senhor acha da escolha do PT, de ter escolhido o Haddad? E o senhor apoiaria o Haddad mesmo se o PT não desse a vice para o PCdoB? Eu não sei essa posição. Na verdade, a nossa relação com o PT é uma relação muito boa. É uma relação, inclusive, em muitos momentos, de muita cumplicidade. Eu acho o Haddad um ótimo candidato. Acho o Haddad um jovem, ainda não foi testado em termos de pesquisa. Acho que o PT, em preterir a Marta desse cenário, não agiu como deveria. A Marta aparecia bem melhor nas pesquisas, com maior experiência na cidade, teve um bom governo, teve uma série de elementos. Mas, se houvesse uma composição, eu acho que tanto eu poderia compor com o Haddad, como o Haddad poderia compor comigo. Nós não temos nenhum problema. Inclusive, há uma admiração entre nós.